E será que 007 Sem Tempo Para Morrer foi um bom final para o Daniel Craig ou será que foi um final decepcionante? Vem comigo que no vídeo eu vou trazer a crítica do filme 007 Sem Tempo Para Morrer. 007 Sem Tempo Para Morrer é o filme que marca a despedida do Daniel Craig no papel de James Bond. E eu acho que esse filme tem grandes acertos, assim como ele tem muitos erros. Eu acredito que para quem gosta muito da franquia 007, para quem consome mais de uma vez dos filmes, ele pode ser um filme que agrade muito porque ele consegue trazer muitas referências e muitas coisas dos outros filmes do Daniel Craig. E ele tenta amarrar todos os filmes que ele já participou para poder dar uma boa despedida para ele. Eu não sou um consumidor que ama 007. Eu gosto dos filmes, eu assisto eles, mas eu sou um consumidor casual. Eu acho que é nesse ponto que esse filme falha bastante. Ele não consegue fazer com que o filme funcione perfeitamente bem para quem ama a franquia e para o consumidor casual. Eu, quando estava assistindo o filme, fiquei pensando o tempo inteiro se talvez a história não pudesse ser algo realmente grandioso para fechar essa história aqui. Quem fez o roteiro, que já tinha participado dos outros filmes, assim como a direção, ele pensa realmente em amarrar tudo. E isso eles conseguem fazer coisas boas. O filme tem boas cenas de ação, o filme tem uma boa trilha sonora e eu gosto como eles tentam usar o menos CGI possível na maioria das cenas. Assim, elas acabam ficando bem mais natural e funcionando muito, muito bem. Isso tudo sem contar que o filme tem um elenco muito bom. Além do Daniel Craig, além da Ana de Armas, você ainda tem outros atores muito bons aqui que estão bem. Até o Rami Malik, que é um ator que eu não acho incrível, ele consegue entregar um vilão interessante, um vilão que, na minha opinião, combina um pouco com essa franquia. Eu tenho um problema com o vilão do Rami Malik porque eu acho que o filme é muito longo e, mesmo assim, eles não conseguem utilizar tão bem esse personagem. O filme vem desse personagem como se ele fosse frio, calculista e que soubesse como desarmar e destruir o James Bond. E eu não senti isso nele. O Rami Malik consegue entregar um personagem que, quando você vê ele em tela, ele realmente parece ser um cara frio e calculista e que, em qualquer momento, poderia tentar destruir o mundo. Mas eu acho que não é só a atuação que vende o personagem. Na parte do roteiro é onde vive o grande problema desse vilão. Você não sente esse perigo todo que o filme tenta vender. E você não sente também toda essa inteligência que o filme tenta vender. O filme tenta vender como se ele fosse o cara mais mortal de todos, algo que não acontece. O filme tenta vender como se ele fosse o cara mais inteligente de todos. Isso também não acontece. E um antagonista fraco acaba enfraquecendo bastante o James Bond. Porque, quando você vê os filmes do 007, não só do Daniel Craig, mas dos outros 007, você consegue ver que o antagonista sempre foi muito importante pra fazer com que o filme funcionasse bem. E aqui, essa falta de antagonista acaba sendo um problema pra mim. Um antagonista que poderia ser mais do que vende. Ele tenta introduzir alguns novos conceitos aqui na franquia, que eu acho interessante. Eu não achei que foi forçado ou algo que ficasse incoerente com esse universo. Eu acho que o filme... Eu gosto do Daniel Craig. Eu acho que ele entrega... Eu sei que essa discussão agora já vai acabar, né? Porque é o último filme dele. Mas desde sempre existem pessoas que não gostam do Daniel Craig. Tem gente que gosta do Daniel Craig nesse papel. Eu gosto dele. Eu acho que ele entrega muito nas cenas de ação. E ele funciona como um 007, mas porradeiro. Eu gostei bastante dele nesse filme mais uma vez. Encerrou bem a franquia para esse personagem da forma que ele faz. Mas eu acho que na parte de roteiro, o filme tem alguns momentos que ele não consegue trabalhar tão bem. Alguns argumentos que eles querem apresentar. Eu também não acho que o filme precisava ser tão longo como ele foi. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais curto. E quanto a uma aventura épica, sem ter que ficar amarrando tudo. Que é outro problema do filme. Às vezes parece que eles querem ter certeza que essa despedida não vai deixar nenhum furo de roteiro. Que ninguém daqui a alguns anos vai rever esse filme e falar. É bom, mas tem falhas. Só que nessa tentativa de ficar amarrando tudo. E agandando só os fãs que são super fiéis a essa franquia. Eu, como eu já falei, que sou um cara casual. Quando eu estou vendo esse filme, sinto que falta algo. Sinto que na parte de roteiro, falta algo que me deixe preso. Quando eu terminei esse filme. Primeiro que eu me senti cansado. Por causa que o filme é muito mais longo do que ele precisava. E não senti que ele foi o melhor filme do mundo como eles tentaram fazer. Até o final épico que eles tentam dar para o personagem. E para essa parte do filme com o Daniel Craig. Eu acho que até alguma coisa mais sutil. Poderia até ser mais interessante do que a escolha que eles fizeram aqui. Não que a história seja ruim. A história não é ruim. Assim como a cena de ação não são ruins. Assim como os atores não são ruins. Mas sempre que você vê esse filme. Para mim parece que falta algo. Falta algo na parte de fazer com que esse filme realmente. Seja o mais marcante da franquia do Daniel Craig. Faça com que ele seja mais marcante. Para tudo que envolve esse universo. Fazendo com que esse filme. Apesar de ter pontos muito positivos. Ele também tem pontos muito negativos. Que se equivalem aos pontos positivos. Fazendo com que esse filme para mim. Quando eu penso nele. Seja um filme que poderia e deveria. Ter sido melhor pensado. Não simplesmente uma homenagem. Talvez realmente um filme grandioso para se despedir. Concluindo. 007 Sem Tempo para Morrer. É um filme que tem seus pontos positivos. E eles são muito positivos. Não é um filme ruim. É um filme bom. Acima da média. Que consegue entregar pontos muito positivos. E é uma boa despedida. Para o personagem do Daniel Craig. Mas mesmo assim. Ele tem pontos que me incomodam muito. Não é um filme que eu tenho nem vontade de rever. Inclusive. Quando eu terminei o filme. Eu nem fiquei pensando nele. Pensando em discussões sobre ele. Como uma coisa se encaixa. Não. Foi um filme que eu assisti. Me diverti pela boa ação. Me diverti pela história bem contada. E pelas atuações. Mas é um filme que na minha opinião. Não me impressionou a ponto. De querer pensar mais nele. E ir mais nele. Nem ficar comparando com os outros filmes da franquia. É um filme legal para passar o tempo. Mas que até para passar o tempo. Ele é muito longo. E por isso que eu fecho. 007 Sem Tempo para Morrer. Com uma nota. 7 de 10. Curte para fortalecer o canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí. O que você achou do novo 007? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto. No próximo vídeo.